Gente, vamos começar O-E-E Não sei o que significa Vamos lá Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos Enquanto nos aproximamos de Paris Mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles tem um último ataque Três mementos e uma saróica pra ser realizada Se vamos deixar a nossa marca, temos que estar prontos pra qualquer coisa Como trabalhar com as forças especiais britânicas da SOE Algo grande está acontecendo Quem que está? Avis está aqui Recebemos informação da resistência sobre um trem alemão carregando foguetes V2 Para um ataque no reabastecimento de Paris perto de Argenton Isso dá pra gente tempo suficiente para posicionar a nossa equipe Ele deve ser detido Vocês se provaram em Mergny e é por isso que terão oportunidade e o privilégio Obrigado, senhor, mas esse parece um trabalho pra mais de um pelotão É por isso que estou juntando vocês com a SOE Parece que vocês pegaram bastante Não se preocupe, tenente Deixamos um pouco pra você Os agentes vivem em Prawley lideram a operação Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreiro Respondam a eles Ficamos sabendo de Mergny Impressionante Não posso levar todo o crédito Só fizemos o nosso trabalho E foi um bom trabalho Mas eu receio que foi só um aquecimento Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal É uma fortaleza sobre trilhos Nosso contato na resistência, Rousseau, dará suporte Mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos O destino de Paris está nas nossas mãos A verdade é uma frontlines Também tem uma fase no trem Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur Emboscamos uma patrulha da Gestapo Você é só uma romântica Certo, lá está o alvo Ei, tem que dar um crédito pro Chucrudes O trem chegou na hora É o maior trem que já vi Brindagem pesada É um Panzer, Zank Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros Suficiente para chegar em Paris Eles não podem chegar à base de lançamento Movimentação adiante Certo, eu e a Viver vamos eliminá-los Turner, esse será o seu sinal Daniels, como você e o Zilzman Tão entusiasmados em Mergny Vão dar apoio pra eles Vamos lá Certo, vamos lá Fiquem abaixados Supressores ligados Apaga o franco-tirador Usa sua faca, Daniels Vixe, tinha um silenciador, né? Muito bem, Daniels Agora o oficial Quando quiser Atira no oficial Ó, apertei a rim no nosso Merda Ralei, o trem tá saindo Não podemos deixar ele ir Vamos lá Vamos lá Não, me mento Vem aqui que eu não sei onde está Vamos lá E o Memento, brother Ata que achei Muito bem Agora o oficial Quando quiser Atira no oficial Tira o brilhante Turner, pega um soldado Se contorna a casa É Nelson, fica com o Crowley Avançar Mó Mó Muito bem Vamos lá Bom, já preguei o Memento, né? Não tem que enxergar na cabeça dele Fica agachado e avança devagar Vamos lá por aqui Mó 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 Obrigado. Mais uma emenda aqui. Estou aqui! Inimigos no correio! Estão chegando do leste! Me leva para a fortuna! Aguente firme, amigo! Atenção de primeiro socorro! Pronto! Merda! Inimigos adiante! Fogo! Não vamos conseguir! Ainda dá tempo! O trem está saindo! O trem está saindo! Vamos! Vamos! Desce! A frente! Entra o palento! Caia com freio para frente! Estão vindo para cima! Eles estão vindo para cima! Vai! Estão vindo para cima! Tudo bom,球! Caralho, que mentira, brother Bom, nós temos dois mementos encontrados e uma saroca feita Mudança de planos, fomos avistados Não podemos deixar ele ir Precisamos ir atrás do trem Merda Inimigos adiante, fogo Não vamos conseguir Ainda dá tempo Por favor, me ajudem Vamos para o trem Fala, o trem está saindo Não podemos deixar ele ir Socorro O que eu já fiz O que eu já fiz O que eu já fiz Estão tentando partir Agora Munição quando estiver pronto, soldado Cobre Ainda O que eu já fiz O que eu já fiz O que eu já fiz Abre o fogo! Alemães em frente, não se abumiem! Perto do correio! Fique de primeiro socorro de trono! Chegando! Vem, vem! Cortem caminho pelo correio! Ele está saindo da cobertura! Avançando! Descobrindo para cima! Estão tentando partir! Agora! Vamos arrancar o que ele está no meio! Na noite! Daniels, a porta! Daniels, abre a porta! Merda! Daniels, levanta! Todo mundo nos giremos! Agora! Vamos, vamos! Segure! Merda! Cuidado! Sai do trilho! As árvores estão caindo! Aguente firme! Consegue ver? Lá está ele! Está na daba! Estou perdendo! Esquerda! Trabalhando nisso! Ele está escapando! Curvam para a direita adiante! Estamos perdendo o erro! Debaixo da fonte! Oh, droga! Eu vou vomitar! Eu devia ter dirigido! E o troféu! Agora é a sua chance! Assume a direção! Merda! Vou nele! Tenta acertar eles! Mantenha estável! Eles estão jogando granada! Pegue! Temos que chegar na frente do trem! Continuem! Vai em cima! Dentro do vagão! Vem mais vindo! Declanadora! Ótimo, Daniel! Nos tiram daqui! Não vão nos acertar se chegarmos perto! Tem que chegar no lugar! Granada! Onde está aí? Já! O que é isso? O que é isso? Caralho, mano. Beleza, onde diabos você está? Estou indo. Aguenta aí. Puta merda. Isso acabou de acontecer? Conseguimos. Essa vai ficar pra história. Espero que os tiles estavam com a câmera. Esse Pearson Banky podia sair da nossa cola por 5 minutos. Cuidado! Sigam-me. Vou levar vocês pro seu pelotão. Desculpe. Quem diabos é você? Uma amiga. Depressa. Tem o kit de primeiro socorro. Eu nesse consul pelotão. Dá uma olhada aqui antes. Tem nada aqui. Manda pra cá! Manda pra cá! Assim! Vem cima pro patrão! Vem cima! Vem cima! Vem cima! Vem cima! Mua... 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 O que é isso? O que é que eu memento? Ali eu memento Aqui ó O que é que eu memento? Ah não, tem uma caixa De um memento Tem algum memento por aqui, brother Ah não, ta aqui o memento É, ta por aqui o memento Vamo lá 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 Vou pegar um mermento. Cadê o mermento brother? Eles estão lá na frente. Sou seu pelotão, vou por aqui. Aqui o mermento, achei. 12 de 33, peguei 3 de 3 e 1 de 1. Relações heróicas. Vamos lá. Acredito que esses dois te pertencem. Ah, conheceram a Rousseau. Ela está com uma Kiss, resistência francesa. Ela matou um chucrute que atirava na gente. Podia pelo menos tentar capturar e interrogar eles antes? O trabalho seria maior que a recompensa. Achei que tínhamos te perdido. Parece que fizeram um estrago. O trem devia ter sido parado, não destruído. É, desculpa por não ter acontecido como planejado. Mas pelo lado bom, acabamos de alertar de todos os malditos postos avançados alemães da região. Então temos que ir, vamos. Só quando terminarmos a missão. Não é mesmo, Major? Precisamos da sua ajuda. Não sei como, mas Zuz e eu sobrevivemos à destruição daquele trem por tempo suficiente para a gente se encontrar com uma francesa durona. É conhecida como Rousseau. Ela é membro da resistência e se puder acreditar, ela nos fez remexer destroços para achar uns documentos. Ela precisava deles para uma missão em Paris. E ela tinha um serviço para a gente também. Troféu, última parada. Depois que explodimos aquele trem, ganhamos tempo para Paris. Agora a resistência vai usar os documentos que capturamos para se infiltrar no reduto nazista da cidade. Podem contar comigo. Tchau.